O supervisor da equipe de recenseadores do IBGE está de volta à única casa da travessa que ainda não respondeu ao censo. Esse imóvel especificamente aqui, o morador esteve em viagem, então o recenseador veio algumas vezes, não encontrou, eu também vim algumas vezes e só pude encontrar ele agora, só que no momento também ele não vai poder me atender. Então eu deixei aqui um informativo para que ele possa estar entrando em contato por telefone com o IBGE e estar realizando o censo por telefone. De acordo com os números estimados do IBGE, o estado tem 2.833.000 habitantes e a capital 942.000. O problema é que 30% destes moradores ainda não foram confirmados. O 137 foi aberto para todos os cidadãos que acharem que não foi recenseado, liga para a gente, a gente checa e passa informações para ele. Se ele realmente não foi, a gente marca uma entrevista com ele e realiza a entrevista com o cidadão que não foi realmente recenseado. Então o importante do cidadão é ligar para dizer, olha, eu não fui recenseado, estou no endereço tal, ele passa o endereço, a gente checa, vai lá e faz a entrevista com ele. O censo é realizado de 10 em 10 anos, mas por causa da pandemia atrasou dois anos e agora é a entrega dos dados que já está atrasada em mais de dois meses. A data para a finalização dos resultados era 31 de outubro. Faltou mão de obra para fazer a coleta, então a gente teve que fazer muito com treinamento, fazer editagem novamente para fazer contratação de recenseador. Então isso foi o que atrapalhou realmente, foi a falta de mão de obra para de recenseador. Para tentar concluir o trabalho, o IBGE está fazendo mutirão para entregar panfletos com 137. O número está disponível em todo o estado. A ligação para o disque senso é gratuita e pode ser feita das 9 horas da manhã às 8h30 da noite, horário do estado. A importância é para poder fazer as políticas públicas, investimentos que terão que ser feitos em escola, em postos de saúde, em asfalto. Tudo isso é importante, pelas vacinações, então tudo isso é importante o cidadão responder para criticar o poder público. E as empresas privadas também possam fazer suas ações em benefício do cidadão. E as empresas privadas também possam fazer suas ações em casa.